Júli, da Ximladência, da Ximlóscima, um bom amigo, a Dandeli, Júli. Eu quero dar um grande aplauso para a Ximladência. Eu quero dar um grande aplauso para a Ximladência do Brasil, para a Ximlóscima. Ximladência do Brasil, para a Ximlóscima. Eu quero dar um grande aplauso para a Ximlóscima do Brasil. Eu acho que a Ximlóscima do Brasil foi um grande aplauso para a Ximlóscima. Eu quero dar um grande aplauso para a Ximlóscima do Brasil. Tchau.